Estados Unidos da América, a cara que Taiwan sempre livre da segurança. A minha solidariedade é muito importante do que nunca. Estados Unidos da América apoia o que o estatuto não acontece o que acontece para Taiwan é obrigatório. E nós queremos que Taiwan sempre tenha. Nós queremos que Taiwan sempre livre da segurança. Nós queremos que o estatuto não sejam. E nós não nos abençamos de isso. Chai-ha-tetem, Taiwan e a compromisso ato mantém o estatuto quo, Haleo-Taiwan, Sineni Militar Ejército, lança resposta pela sinia visita ou reação necessária.